Hoje nós vamos mostrar para vocês como se trabalha, como se instala um sistema com três câmeras PTZ IP, mais uma mesa de controle, todos da C1, porém o conhecimento vai valer para qualquer câmera IP. Então, se você se interessou pelo conteúdo e ainda não está inscrito, aproveita esse tempinho, se inscreva no canal, ative notificações, porque o conteúdo vem depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e conforme combinamos, eu vou mostrar para vocês como é que instala três ou mais câmeras PTZ, incluindo aqui uma mesinha de controle de uma forma fácil, simples e rápida, tá bom? Tudo que nós precisamos aqui já está ao nosso dispor. Eu tenho aqui um roteador, tá? Eu tenho um roteador, que esse roteador vai precisar ser configurado no range de IPs das nossas câmeras. Primeira coisa, nós vamos configurar um roteador. Eu já sei de antemão que a minha câmera sai de fábrica, a C1 vem de fábrica com o número IP 192, 168, 5, 163. Então, as três câmeras são novas e as três câmeras saíram com o mesmo número IP. Então, qual é o segredo? Eu vou pegar um roteador simples, ó, estou aqui com um roteador DP-Link e vou configurar esse roteador para ficar na faixa de IP das câmeras. Ou seja, o roteador normalmente ele vem como 192, 168, 0, 1. E nós vamos fazê-lo ficar como 192, 168, 5, 1. Para quê? Para que você consiga montar uma rede com essas três câmeras na faixa de IP 5. Vamos fingir que esta câmera aqui, eu não sei o número IP dela. Esse equipamento ele já vem com saída SDI, saída HDMI e que funcionam simultaneamente. Vai ficar mais fácil eu colocá-las aqui, pegar a saída HDMI, colocar num monitor e ela vai mostrar qual é o número IP. Então, eu vou configurar esse roteador para que ele fique na faixa 5. Todas as câmeras, a gente vai fazer isso uma a uma e vamos colocar aqui nas portinhas iguais aqui. Não é na porta 1, não. Na porta 1, 2, 3 e 4. Então, primeiro, configurando o roteador. Cada roteador tem um usuário e senha, mas a maioria deles é admin, admin, interfaces LAN, WAN e na interface LAN, ele está com 192, 168, 0, 1. E eu vou transformá-lo para 192, 168, 5.1. Salvar. Eu tenho que entrar no número IP dela. Lembrando, eu tenho três câmeras com o mesmo número IP. Então, na prática, eu vou trocar só de duas. 163, 164, 165. Vou, então, agora entrar no IP da câmera. Então, aqui ó. 192, 168, 5, 163. Admin, admin. Admin, a imagem desta câmera aqui. Eu vou entrar aqui em configuração, na configuração de Ethernet. Ela está aqui como 5.163. Então, eu vou passar ele para 5.165. E vou salvar. Agora, nós vamos fazer para essa aqui, ó. Tá? Ela é 163 também. Admin, admin. É, mesma coisa. Vou entrar em configurações, Ethernet. E aqui, ela vai ser a 164. Uma coisa que eu esqueci, mas eu já fiz na outra, é colocar o gateway aqui para o nosso roteador. 192, 168, 5, 1. Tá? Sucessivamente, já temos 165, 164, 163. Com as três câmeras sendo acessadas pelo meu computador. Então, eu vou pegar essa aqui, a 165, como base. Então, eu tenho aqui, ó. Preview dela. Todo o controle. Todo o controle da câmera está aqui, ó. Olha só. Todo o controle PTZ está aqui. Inclusive, ó. Tá tudo no automático. Mas eu poderia trabalhar no manual, aqui no foco manual. Eu vou dar um pequeno zoom aqui, ó. E eu vou pegar aqui, ó. Presetar esse primeiro movimento aqui. Eu vou chamar ele de preset 1, ó. Vamos mandar gravar. Vamos fazer mais um movimento. E colocar aqui o preset 2. Salvei. Agora, vou chamar aqui, ó. Preset 1, play. Preset 2, play. Isso vale para todas as câmeras. Eu posso presetar os movimentos das três câmeras. Vou mostrar algumas coisas interessantes do menu dessa câmera, tá? Que eu acho importante mencionar para vocês. Então, eu vou entrar aqui em configurações. Olha que bacana, ó. Ela tem configurações tanto de áudio quanto de vídeo, tá? Olha. É. Como você vai fazer o encodamento, ó. Eu não contei, mas você pode fazer dois streams com ela, tá? Para a rede. Você pode, ó. Aqui, ó. RTMP. Ela pode fazer RT, SP, SRT. Tudo isso, tá? Parâmetros de vídeo. Acho interessantíssimo aqui, ó. Você pode trabalhar com focos, exposição, cor. Tudo isso de forma manual. Muito bem, ó. Procedimento, então. Já instalamos as três câmeras. Estão conectadas aqui ao nosso roteador. E agora vai entrar em ação a nossa controladora, né? A controladora Siwan. Olha que bacana. Ela também está conectada ao roteador. Só que eu precisei fazer uma pequena modificação. Eu só tenho quatro portinhas aqui nesse TP-Link. Então, um, dois, três, quatro. O computador, eu acessei o TP-Link via Wi-Fi. Isso é muito importante porque você, estando na mesma rede, você acessando esse roteador, qualquer computador vai poder controlar a sua câmera. Olha a flexibilidade que você tem. Além do controlador ser controlada pelo computador. Alguns passos muito simples são requeridos para inserir a controladora no sistema. Liguei a controladora, tá? E ela já mostra aqui o número IP de fábrica. Aqui é 192-185-101. E agora eu vou ter que adicionar as câmeras à minha controladora. Vamos adicionar essas três câmeras à nossa controladora. É um procedimento simples, tá? Você precisa apenas saber a senha, que é admin, admin. E só. São duas teclinhas aqui. Olha só. Dá um search. Ela vai procurar por todos os dispositivos. Achou. Achou. Três câmeras, ó. Ela posicionou na 1 de 3. Então eu vou falar que essa aqui vai ser a câmera 1 para a nossa mesa. Muito bem. Eu vou dar um enter. Usuário e senha. Admin, admin. A do, N, G, H, I, N, N. A mesma coisa. Ad, N, G, H, I, N, N. Enter. Cão. Número. Daria qualquer número que eu quisesse. Vai ser o 1. E enter. Agora eu vou para 2, ó. Vou descer aqui, ó. Tá? 1 de 3. Eu vou descer. Câmera 2. Enter. A mesma coisa. A, D, N, G, H, I, N, N. Enter. A mesma coisa. A, D, N, G, H, I, N, N. Arinha. Enter. Enter. Câmera número 2. Enter. E vamos baixar aqui para posicionar na 3, ó. Câmera 3. Dou um enter. A, D, N, G, H, I, N, N. Enter. A mesma coisa. A, D, N, G, H, I, N, N. Enter. Enter. Câmera número 3. Enter. E aí eu vou dar um inquire. E enter. Tá? Aí já acendeu. Ó. Câmera 1. Câmera 2. Para eu controlar a câmera. Câmera 2. Câmera 3. Para eu controlar a câmera. 3. Só isso. Você poderia, por exemplo, na câmera 1, fazer o seu... Mexer aqui em zoom, aproximar, etc, etc. E dar aqui um preset 1, enter. Tá? Aí ela já está programado um preset 1. Para eu... Ou um segundo preset. Vou mexer aqui de novo na câmera 1. Manda ela lá para cima. E falo lá. Que é o meu preset 2. Entra. Tá? Para eu usar o preset, eu dou um call 1, enter. Veja que ela mexeu ali. Para o preset 2, ó. Call 2, enter. Tá ali. Então, são muitas formas. O menu desta câmera, C1, é riquíssimo. Basta dizer que ela faz streaming pela rede. Tá? Ela é PoE. Tem HDMI, tem SDI e o cabo de rede também permite alimentá-la. Claro que requer um tweeter PoE. A parte de streaming, só para que você saiba, te permite captar pelo computador, no OBS, no VMIX. todas essas câmeras, sem necessidade eventual de um tweeter. Tá? Claro que ela vai captar o streaming individual dessas câmeras. Vai depender muito da sua rede, mas é possível. A versão NDI é o melhor dos mundos, porque aí sim, com o cabo, simplesmente com o cabo de rede, você vai pegar a qualidade máxima, tá? Sem limite, né? O cabo limite, a distância, o seu cabo de rede. A despeito dela possuir SDI e HDMI, tudo vai por rede, tá? Então, lembra? Então, NDI, qualidade máxima por rede. Essa aqui, qualidade de streaming por rede. Mas ambas você pode captar a imagem pelo computador, via streaming no seu OBS e no seu VMIX. Então, temos muitas câmeras dessas instaladas, e especialmente com recursos para que você coloque em frente a telão, para que ela não dê aqueles defeitinhos, defeitinhos, que algumas câmeras mais PTZs, mais simples, acontecem. Em igrejas, onde tem o sistema de iluminação, e algumas câmeras, alguns modelos se perdem, né? Ela tem condição de atender e muito bem. Que produto interessante, e como é muito importante trabalhar com PTZ. Ela facilita muito aí o ensino à distância, culto religioso, ela não é invasiva. PTZ, você, né? De longe, você consegue organização dos cabos. São muitas, muitas vantagens. Uma única pessoa pode controlar N câmeras, mesmo pelo computador, ou pelo console, ou por ambos. Então, são vantagens demais. Tá bom? Esse Sigma Experts foi especialmente projetado pelo pessoal que pediu. Muita gente adquiriu o C1, tá querendo adquirir, ou tá querendo trabalhar com PTZ, e tem muita dúvida. Recebe a câmera e tem algumas dúvidas para implantar, mesmo de locação. Você coloca aí quatro, cinco câmeras dessa, e tem dificuldade para colocá-las, né? Uma dificuldade inicial para colocá-las funcionando. Então, espero que esse programa tenha ajudado nesse propósito. Então, sempre lembrando que, se o assunto, você gostou do assunto, lembra de dar um likezinho, isso ajuda o canal. E, se não se inscreveu, boa oportunidade para você se inscrever, e ativar notificações. Te vejo próxima semana. Camila, testa esse áudio aí, vê se tá bom aí. Bota o fone de ouvido. The name of ship was below T, the winds blew hard, that don't... Vamos lá, vamos começar, que eu cansei de testar isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.